A CIDADE NO BRASIL Agora não vai sequer me dar boa noite, por acaso? Então é isso? Ali, tentei dialogar com você porque me preocupa e você não me deu atenção. Comprou uma bicicleta, sabendo que não concordo e como se não bastasse me deixou aqui esperando. Por que isso? Como chegamos até aqui? O Dr. Ferman me mandou para a patologia. Ele não me deixou ser cirurgião. Não poderei ser. Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite. Que tal um cinema hoje à noite? Ao cinema? Ah, é verdade. Tem o cinema, o teatro. São coisas que os seres humanos fazem. Nós somos seres humanos, não é? Sim, já faz tempo. Talvez possamos jantar fora também. Jantar fora? Está falando do que, Belize? Eu não posso com tanta coisa. O quê? Você vai dizer que é pipoca também? Isso daí é uma loucura. Você precisa saber. Vamos fazer alguma coisa, por favor. Ai, que droga. Bom, agora que lembramos que temos uma vida depois do hospital, o que vamos fazer? Eu acho que tem alguém te esperando. Escuta, doutor. Eu vou dizer antes que o senhor comece. Eu não quis magoar ninguém. Eu falei com a maior calma do mundo. Eu não gritei nem nada. Tudo o que eu fiz foi pensando no bem-estar dele e também pensando no seu. O lugar mais adequado para que o Ali não prejudique ninguém e nem a ele mesmo é na patologia. Você está certo. Se der a oportunidade, eu sei que ele pode... O Ali é muito melhor na teoria e diagnosticando os pacientes. Estou de acordo. Vamos testá-lo na patologia. Doutor, o senhor está bem? Então, o senhor não vai insistir que eu leve ele de volta às operações. Nem tudo o que desejamos na vida sai como queremos. O Ali precisa aprender particularmente a não se render. Precisa aprender a ceder quando as coisas não funcionam e a se dar outras oportunidades. Eu sei disso. Ele ficará triste. Mas precisa aprender. Não tem mais nada que possamos fazer por ele? Há algo mais que se possa fazer sempre que o Ali estiver triste? Devo aprender a lidar com essa situação para poder ajudá-lo. Se não conseguir, irei até você. Não deve me dar atenção. Patologia. Patologia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho certeza que será muito divertido. Deixa eu te mostrar todo o lugar. Vem comigo. Aqui. Temos muitas coisas para fazer hoje. Os aparelhos ficam neste laboratório. Aqui é a citopatologia. Aqui é o banco de sangue. Aqui fica o CBC e a patologia. Aqui fica a bioquímica clínica e também o laboratório de urina. Estamos definindo os organismos. Trabalhamos com morfologia celular e sequenciamento genético. Gostaria muito de saber o que achou do laboratório. É legal. Na real, você não parece interessado. Essa é a bioimpressora antibacteriana D300? Isso mesmo. Trabalham na resistência dos micro-organismos antibióticos? Sabia que ia gostar. Te assustei. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha comunicação. Mas fico muito feliz que seja feliz com algo do laboratório. Eu espero que não se ofenda mais. Eu gostaria que fôssemos mais informais. Falarmos como amigos, já que vamos trabalhar juntos. É, tá certo. Eu posso servir o café sozinha. De jeito nenhum, eu sirvo. Não precisa. Não, não vou deixar, eu faço isso. Eu falei que você é minha rainha e eu quero servir, Vossa Majestade. Tá tudo bem entre eles? É melhor você nem perguntar. Se virem que estamos falando deles, vamos estragar tudo. Dá pra ver que o Gones está bem entusiasmado, né? Eu espero que seja mútuo. Agora sim. É pra você não se queimar. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Vamos lá, Nassi. É, o Ali ainda não chegou no hospital. O Ali não estará mais conosco. Vamos, rápido. Doutor. Espera. O que quis dizer com ele não voltar a mais? Que ele ficará na patologia agora. Fala sério? Eu falo sério. Aidan Tazatan, 35 anos, maratonista, pratica montanhismo. Ele teve uma letargia nas mãos e nos pés ontem, enquanto escalava. Desculpa. Desculpa, doutor. Eu sinto muito. Espera. Então, o Ali não trabalhará mais na cirurgia com a gente? É exatamente isso. Ele está sabendo disso? Sim. Ele deve estar triste. Eu não acredito. Deve estar arrasado. As suas perguntas sobre o Ali terminam aqui. Temos que ver o paciente. Pode ser isso? Fique calma. Acho que não é nada grave. Olá, como vai? Sou o doutor Fermo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Oi, doutor. Ah, pelo que eu vi, você teve um quadro de letargia. Sim, infelizmente. Estávamos preparando uma escalada. Era o nosso sonho. Eu entendo. Decidimos tentar ontem, mas as minhas mãos adormeceram primeiro e depois os meus pés, então não conseguimos. Talvez seja por causa da altitude. Você teve dor de cabeça? Muita. Ficamos assustadas. Ela também teve palpitação. Eu entendo. Eu suspeito que possa ter sido ansiedade pelo que está me descrevendo e os sintomas teriam continuado até agora se fosse algo mais grave. Faremos alguns exames e depois falamos de novo. Agora a senhorita Nasli vai fazer uma tomografia. Eu não quero que nos exaltemos, então vamos fazer a tomografia. E só isso, escutou? Senhorita Nasli. Não é? É... Claro que sim. Eu vou cuidar dela, não se preocupem. Voltaremos a conversar quando os resultados chegarem. Você vai melhorar. Muito obrigada. 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 Eu vou ver se a sala de ressonância magnética está disponível. Tá bom, podemos esperar. Só um minuto, eu já volto, tá bom? Eu te falei, vão só fazer alguns exames. Eu te falei, vamos lá. Vamos lá. Ali. 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 Vem. Vem aqui. Nasli. Vem aqui fora. Vem aqui. Vamos, vem aqui. Vem. Nasli. Ali. Me mandaram pra cá. E por que fizeram isso? Disseram que é mais adequado pra mim. Você também acha que é mais adequado? Claro que não. Você é excelente na cirurgia. Todo mundo sabe disso. Eu ajudei bastante, não é? Eu sei que ajudei. Mas é claro que você ajudou. Pois é, então. O que vamos fazer agora? O doutor Adil. Ali, você já contou pra ele? Eu já contei. Eu já contei, mas ele não fez nada. Ele nem falou nada. O doutor Ferman não pode fazer isso. Ele não pode te mudar de departamento desse jeito. É que isso não depende de mim. O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Ai, calma. Vamos esperar que tenha uma solução. Esperar aonde? Esperar aqui. Quer dizer, lá dentro. Fazendo seu trabalho. Olha só, preciso fazer uma ressonância magnética, mas já já eu volto. A gente vai dar um jeito, tá bom? Tá bom. Até mais tarde. Nos vemos mais tarde. Fica bem, tá? Se precisar, você pode me ligar. Tá, pode me ligar também. Farei isso. Tchau, Nazli. Tchau. Tchau. Se cuidar, tá, Nazli. Rápido. Precisa de duas pessoas, rápido. Me solta, me solta. Me solta. Não. Não, calma. Me solta. Eu não quero que me toquem. Calma. Me solta. Me solta. Me solta. Calma. Eu não quero que me toquem. Eu não quero que me toquem. Eu não quero que me toquem. Senhor, senhor, fica calmo. Me solta, me solta. Não, não, não. Aldol, cinco miligramas. Por favor, chega. Senhor, por favor. O senhor precisa se acalmar. Me deixa em paz. Senhor, por favor. Não! Senhor, confia na gente. Não me toque! Está em boas mãos. Me deixem sozinho! Não! Estamos com problemas. Precisamos de amá-las. Segura! Larga! Já chega! Para! Ei! Soltem! Para trás! Fique calmo! Estou deixando-lhe ter medo. Todos para trás. Chega! Não me toque! Não me toque! Não me toque! Todos para trás! Chega! Eu não quero que me toque! Chega! Por favor, não me toque! É um surto psicótico. O que vamos fazer? Ele não quer ser tocado. Você não ouviu? Não me toque! Não me toque! Saiam daqui! Fora! Ei! Já passou. Calma! Não me toque! Me solta, por favor. Não me toque! Tudo bem, fique calmo. Já passou. Tranquilo. Não me toque! Não me toque! Chega! 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 Vocês perceberam? Não é surto psicótico. Ele tem autismo. Chega! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Temos um assistente como ele na cirurgia. Eu estudei tudo sobre isso. Deixa que dou os pontos, tá? Tá bom. Chega! Chega! Por favor! Vai ficar tudo bem. Tá bom? Tá? Preciso desses exames. Claro, doutor. Faremos agora mesmo. Não se preocupe. Por favor. É urgente. Eu preciso dos resultados o quanto antes. Doutor, vai esperar aqui de pé? O quê? Perguntei porque posso enviar os resultados. Sim, é claro. Claro, pode ser. Obrigado. Doutor? Olá. Os cirurgiões não vêm muito por aqui. Eles devem gostar de você. É, talvez. Mas eu acho que não é bem isso. Tudo bem. Tudo bem. Já acabou. Já acabou. Calma. Ele nem reclamou, você viu? Ele foi corajoso demais. O pior já passou. Viu só? Podemos soltar as mãos dele, doutor? Selin, escuta. Vamos soltar suas mãos, mas você tem que se acalmar. Tá bom? Filho. 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 Chegamos. Chegamos. Soltem ele. Soltem, tá tudo bem. Não se preocupem. Ele não vai fazer nada. Por favor. Não toquem nele. Filho. Meu amor. Eu confundi o ônibus, mãe. Eu confundi o ônibus. Eu confundi o ônibus. Tranquilo, já passou. Eu confundi o ônibus. Eu confundi o ônibus. Eu confundi o ônibus. Eu confundi. Eu confundi o ônibus. Eu confundi. Eu sei, filho. Já passou. Pode ficar calmo. Tá tudo bem. Doutor. Sabe de algo que aconteceu? Eu acho que ele caiu. Demos uns pontos. Vai ter só uma cicatriz pequena. Mamãe. Mamãe. Eu tava perdido. Eu me perdi. Eu tava perdido. Tudo bem. A gente entendeu. Você se perdeu, mas já te encontramos. Eu tava perdido, mamãe. Eu tava perdido. Mas você já tá bem. Tá? Calma. A luz tá muito forte aqui. Ele não gosta. É desconfortável. A gente já pode ir pra casa? Hein? Não. Eu lamento. Ele tá com febre. O lado direito do corpo estava muito tenso quando examinamos. Ele pode ter apendicite. Eu espero que não. Não se preocupe. Eu mesmo vou cuidar dele. Obrigado, doutor. Eu tava perdido, mamãe. Eu tava perdido. 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 Eu me perdi. Senhora Beliz? Ai, você me assustou. Me desculpe. Vem. O conselho de administração está pedindo relatório de lucros. Eu ia enviar mais. Queria que você revisasse antes. Relatório de lucros? Uhum. Tudo bem. Vou revisar. Claro. Mas não fala pra ninguém. Sim. Tchau. Até logo. Patologia. Você acredita que fizeram isso? Bom. O Ali era muito bom na cirurgia. Ele tava arrasando. Não é mesmo? É claro. Mesmo que... Se ele tivesse... Quero dizer... Se ele tivesse mantido distância dos familiares dos pacientes, teria sido mais fácil. Gunes, você também. Fica brava, Nasli. Você sabe que eu gosto do Ali, de verdade. Eu falo isso pensando nele. Aidan ta satã. Uhum. Talvez seja só um rodízio. Aqui está. Porque, às vezes, vocês trabalham em outros departamentos, não? Sim. Você tem razão. Fazemos isso. Mas... O Dr. Ferma não tá fazendo por isso. Tenho certeza. Agora entendi tudo. Ela tem um tumor. Não pode ser coincidência. É o destino. Até quando você vai esconder o relatório de lucros do Conselho? Até que você me dê Durick, Veldin. O que foi isso? Eu quero te propor paz. Eu não gosto de lugares fechados. Pode apertar o botão agora. Shhh. Calma. Eu tenho uma oferta pra você. Nós podemos trabalhar juntas. Podemos preparar um bom relatório. E um plano de um ano. Apresentações. Sugestões de soluções. Ai, Veldin. Aperta o botão agora. Escuta. Nós podemos sair disso juntas. Você acha que eu vou confiar em você? Aperta esse botão. Beleza. Eu já tô cansada. Não suporto mais isso. Cansei das brigas e joguinhos entre nós duas. Tá bom. Eu confesso. Eu gostava às vezes. Gostava muito, na verdade. Mas... Isso não beneficia nenhuma de nós. Estamos num mato sem cachorro. Me dá uma chance, vai. Vamos começar do zero. A gente pode tentar. Ninguém vai perder nada. E o seu pai ficaria muito feliz. Você acha que eu sou uma criança? Eu era quando você roubou meu pai da minha mãe que Veldin. Eu era jovem. Eu não podia fazer nada. Eu não tinha poder. Mas este hospital não te pertence. Entenda isso. Dá licença. Eu nunca vou confiar em você. Nunca. Tá me escutando? Tchau. 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 Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor. Obrigada. Eu trouxe uns lanches. Coloca na mesa como se você tivesse trazido. Claro, doutor. Eles são deliciosos. É até difícil resistir. Tá bom, doutor. Não se preocupe. Se ele não comer nada, é porque ele está triste ainda. Mas deixe perto. Eu espero que ele acabe comendo um pouco. Claro, doutor. Acha que ele vai se acostumar? Por enquanto, não. Ele vai precisar de alguns dias. Ele parece triste. Bom, eu não vou mentir. Dá pra ver que ele não quer estar aqui. Tudo bem. Não façam ele se sentir mal. Não pode tocar nele, já sabe. Eu sei, doutor. Bom, se ele quiser, ele vai falar com você quando for o momento. Espero que possa me contar se acontecer algo que eu precise saber. Não se preocupe, doutor. Difícil não me preocupar. Sim. Senhorita, eu não sei como dizer isso, mas... Os resultados chegaram. Sim. E você tem um minigioma de alto grau. Perdão? O que é isso? É nas camadas de tecido que envolvem o cérebro. Se trata de um tumor avançado. Como assim um tumor? Do que estão falando? Não é possível. Ela não tem um tumor. As mãos dela estão adormecidas. Só isso. Escuta. Esse tipo de tumor costuma ser bem agressivo. Tirá-los completamente de uma área como essa não é possível. Espera. Isso é sério. Então eu vou morrer? Não, claro que não vai morrer. Espera, deve ter um tratamento, né? Por que não fazemos os exames de novo? O que podemos fazer? Cuidados paliativos podem ajudar. Controlar os sintomas com remédios. Eu sinto muito, mas é tudo o que podemos fazer. Depois nós conversamos. Precisa ser forte. Até logo. Até logo. Não pode ser. Mas... Não. Espera. 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 Escuta. Me escuta. Vamos sair disso juntos. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu só queria subir uma montanha. Era tudo o que eu queria. O que vai acontecer agora? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não quero morrer, por favor. Deve ter uma solução. Um tratamento. Alguma coisa. Talvez o exame esteja errado. Aidan. Não, não, não. Fica calma. Eu vou tentar achar uma solução. Faremos tudo o que pudermos. Mas nem sempre se dá uma boa notícia. Você mandou embora a pessoa que podia dar? O que está dizendo? Você acha que isso é fácil pra mim? Hã? Acha que eu transferi. E que nunca mais pensei nele. Como se eu não me importasse com o Ali e segui minha vida. É isso que pensa? Olha pra mim, Asli. É isso que acha de mim? Então tá. Assim? Sim. Tá fazendo muito bem. Ali. Ali. Você sempre tem visita. Também veio pedir exames, doutora? Posso? É algo urgente. Pode vir aqui. Vem. Você precisa falar com o Dr. Ferman. Não, não, não. Não posso. Eu consegui ver nos olhos dele. Ele não quer que você fique aqui sozinho. Vai lá. Fala com ele agora. Se falar com ele, ele vai se convencer. Não, eu tenho certeza que eu não quero falar com ele. Já sei. Pensei em alguma coisa. Como o quê? Olha, tem uma paciente, a senhora Itaidan. Nós encontramos um tumor. Comprova pra ele. Faz o que você sabe, eu não sei. Encontra algo estranho ou diferente. Esse é seu talento. Toma. Tenho fé em você ali. Você vai conseguir. Mostra pra ele. Selene. Selene. Selene, se acalme. Ei. Por favor, me escuta. Eu preciso que se acalme um segundo, tá bom? Selene, Selene, por favor. 2432, 2432, 2432, 2432. Eu não consigo entender o que você quer. 2432, 2432, 2432, 2432, 2432, 2432. Tudo bem, Selene. Calma. Se acalme. A Celia, ele não gosta de luz. Pode fechar as persianas? Tudo bem, Selene. Selene, calma, por favor. Selene, 186, 186, 186, 186, 186. Tranquilo. Tudo bem, olha. Já estamos fechando, tá? Não deu certo. Eu tenho que injetar o calmante. Me ajuda. Claro, tá bom. Me dá só um segundo, Demir. Calma. Se acalma, Selin. Selin? Selin? Selin, olha. Eu vou te abraçar com essa manta. Eu não vou te tocar, tá bom? Eu não vou te tocar. Eu não tô te tocando. Eu não tô te tocando, tá, Selin? Dezoito seis. Dezoito seis. Dezoito seis. Dezoito seis. Dezoito seis. Dezoito seis. Se acalma. Dezoito seis. Dezoito seis. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tranquilo. Já passou. Onde você aprendeu isso? Eu pesquisei depois que o Ali teve um ataque histérico. Me surpreendeu. Bom trabalho, Selin. Não foi nada. De verdade. É bem básico. Temos que estar preparados pra tudo. Bem pensado. Muito bom. Ele tá tendo uma depressão respiratória. A saturação tá caindo. A saturação tá caindo. Ele precisa de oxigênio. Coloca uma máscara nele. Pode segurar a cabeça dele? Aham. Ele teve uma reação excessiva à cidação. Pronto. A saturação já tá subindo. Muito bom. Vamos fazer uma endoscopia pra ver a fisícula dele. Vamos começar. Vamos começar. Eu achei, eu achei, eu achei mesmo, eu achei, eu achei mesmo, eu achei, eu achei. Achou o quê? A quantidade de eosinófilos não bate com o diagnóstico de meningioma. Preciso falar com a Nasli agora. Ei, ei, espera, espera, espera. Não é assim que a gente trabalha aqui. Se você descobriu algo, parabéns, mas é só isso. O doutor vai ver o resultado do exame no sistema. Continue fazendo os outros exames. Vem. Mas, mas é assim que a gente trabalha na cirurgia. Quando eu encontro uma anomalia, eu falo para que a equipe saiba e possa encontrar uma solução. É assim na cirurgia. Aqui na patologia só informamos os resultados. Mas o doutor Ferro não precisa saber disso. Eu sinto muito, mas eu sou a chefe aqui. Doutora Duygu. Eu só queria dar uma voltinha. Essa volta vai acabar no setor da doutora Nasli? É, vai. Gulin, registra sua medicação, por favor. Nasli, Nasli, eu achei, eu achei, eu achei. Eu sabia. Você é o melhor ali. Eu acho que eu não sou, mas... Vem, eu vou te mostrar. O que eles estão tramando? Tem um show hoje à noite. Um festival de música eletrônica. Eu sei. Eu sei. É, sério? Já me chamou para sair várias vezes, então agora é minha vez. Valeu pelo ingresso. Você vai me levar num show só para se vingar de mim, é? Mas é claro, eu que não vou dar mais motivo para você continuar me criticando como um disco arriscado. Isso vai continuar, eu sinto muito. Eu sei. Então, combinado? É, combinado. É. Não pode ser. Não tem cálculos. Aqui não tem cálculos. Demir. O que quer dizer? Olha, está cheio de feridas no duto biliar. E ele engrossou por causa das cicatrizes. Eu nem consegui inserir a câmera. Rápido, se o doutor Fermant vir aqui, ele mata a gente. Na verdade, ele me quer longe dos pacientes. Não tem problema se nenhum paciente vier aqui. Vem. Olha. O diagnóstico está errado. Não é tumor. Não é possível. Dois radiologistas confirmaram que tem um tumor envolvendo a artéria. A aderência de um tumor é extraordinária. A ínsula não demonstra isso. Olha. Eu não consigo acreditar. Você tem razão. O que sugere que a gente faça? É que tem um problema aqui. Eu preciso falar com a paciente agora para sugerir algo para ela. Isso não. Não faça isso ali. O doutor Fermant vai ficar bravo. Não pode fazer isso. Não é o diagnóstico correto. E eu não posso fazer nada além disso. Tá bom. Eu vou tentar outra vez. Vou falar com o doutor Fermant por você. Você vai mesmo? Pode fazer isso. Só me deseja sorte. Nós vamos conseguir juntos. Pode ser colangite esclerosante primária. Ou uma insuficiência hepática. Também pode ser cirrose biliar primária ou secundária. Isso são especulações. Faça uma ressonância. Não vai dar certo. O Selin fica tenso. A resposta neurológica dele ao estresse é com sacudidas e espasmos. Ele não fica parado. Tá, então. Dê um sedativo leve. Doutor, nós fizemos isso na endoscopia e ele reagiu mal. Inclusive, nós não conseguimos ver a saturação dele. É impossível. Ele pode morrer na ressonância magnética. Não é uma boa ideia. Como vamos curá-lo sem um diagnóstico? Doutor, e se chamarmos o Ali? Ele pode encontrar uma maneira de acalmar o paciente. Podemos pedir permissão para o doutor Fermant. Demir, o Ali não é mais um assistente desse departamento. Já falamos sobre isso. E não ficou claro? Claro, doutor. E o que faremos agora? Láparocospia diagnóstica. Mas não é muito arriscado? Não temos outra opção. Chamem e informem a família. Está bem, doutor. Sim, doutor. O Ali é um ótimo assistente. Eu sei. Então, por que não traz ele de volta? Eu não vou. Mas acabou de falar que ele é um ótimo assistente. Eu disse que ele é um ótimo assistente de cirurgia. Mas eu não disse que ele vai ser um ótimo cirurgião no futuro. Nasli, depois de três anos, como será que ele vai se virar? Sem ter alguém para controlar ele, como vai ser? Como vai ser quando ele precisar ensinar outros? Ele vai se reunir com novos assistentes, novos estudantes, vai precisar ensiná-los. Acha que o Ali vai ser capaz de fazer tudo isso sem você? Então, seja sincera. Consegue pensar no Ali sendo um professor no futuro? Por que não acredita que ele possa melhorar e conseguir? Doutor, eu acho que eu conheço ele muito bem, mas mesmo assim não tem como saber. Não pensou que ele ficar na patologia pode ser muito positivo para ele? Ele é bom diagnosticando, pode fazer um ótimo trabalho lá. Ele pode salvar muitas vidas. Como pode não perceber que não está julgando direito porque você o ama? Assuma logo isso. Então não o ama, doutor? Nós não estamos falando de mim agora. Temos certeza sobre o caso da senhorita Aidan. Se você deixar que ele vá lá e... Masli, você já acabou? Se sim, já pode se retirar. Agora. Muita senhora... Aimenta senhora. O que ele disse? O que ele disse? Não consegui. Mas eu poderia ajudar. É, obrigado por tentar. Você consegue. Precisa se manter forte, tá bom? Vamos superar isso juntas. Ai, amor. E eu não vou desistir. Tá bom. Tcharam! Surpresa? Vai lá, Beliz. Eu só quero que trabalhemos juntas. Não tô pedindo pra gente ser irmãs. Como eu posso saber que você não tá armando mais nada? Não pode. Mas me dá uma hora. Olha, ouve minhas propostas, combinado? E se você não gostar de nenhuma, você pode ir? Da minha própria sala? Ai, eu não quis dizer isso. Tá bom, eu saio da sala e você fica, tá legal? Poxa, Beliz. Beliz, hein? Agora eu te imploro. Pelo hospital. Vamos começar. Primeiro de tudo, olha, são as diferenças entre todos os departamentos desse hospital. Tá bom? Aqui temos um inventário com os gastos de todos os departamentos. Entendeu? Ali? Quer me dizer algo? Senhorita Gulin, eu tô fazendo investigações sobre a senhorita Aidan. Só que acontece que eu tô proibido de falar com ela. Será que é possível falar com a irmã dela? A paciente tomou uma medicação e acho que as duas estão dormindo. Bom, tenha um bom dia. Você também. Alô? Sim, claro, estou a caminho. Eu tô indo. Tchau. E aí E aí Ali Ali, o que está fazendo? Ali Entra ali Rápido Para começo de conversa Eu disse que você estava proibido de falar com os pacientes Eu não falei com ela Ela estava dormindo Pois fez pior Estava mexendo na bolsa dela ali O fato é que tinha algumas dúvidas Sobre tê-lo mandado para a patologia Mas com isso, graças a você Todas as minhas dúvidas desapareceram E se ela acordasse ali? O que ia fazer? O que nós íamos fazer? O que faríamos? Me diga Como responderíamos a um ato como esse? Ela é maratonista E ela ganha vida como crítica gastronômica Segui ela nas redes sociais Ela foi num restaurante de frutos do mar E deu uma nota 10 E logo depois mudou para 5 Por causa da reação que deu nela O que quero dizer É que a senhorita Aidan Teve problemas com a higiene dos alimentos Os frutos do mar Podem causar realmente Mas o ácido gástrico mataria o parasita A não ser Que ela usasse pastilhas Para reduzir o ácido gástrico E foi por isso Que eu olhei a bolsa da senhorita Aidan Para ver se ela estava usando Esse tipo de pastilha ou não E é claro que ela estava A esparganose parece ser uma menidioma Muito bem Obrigado A gente tem que falar isso para a paciente agora Não, Olhe Antes de tudo Temos que ter certeza Volte para o laboratório Nós faremos 4 incisões No estômago do Selene Então vamos inserir uma câmera E averiguar o que é Mas existem riscos Se houver uma inflamação lá dentro Ela pode se espalhar Vão fazer isso só porque O meu filho não consegue ficar parado Nós podemos fazer uma ressonância Mas só se acharem que o seu filho Pode ficar parado por 45 minutos Tá bom, doutor Faça a operação Eu preciso da assinatura Para ter a aprovação No final do documento Por favor Vai dar tudo certo Não se preocupem Não se preocupem Não se preocupem No final do documento